E aí galera, mais um vídeo aqui, vai ser arte na cabaça né, então vou pegar aqui a serra amarela e vou serrar aqui no meio Que eu estava usando as duas partes né, essa daqui e essa parte de cima, essa daqui Então aí eu vou pegar a serra novamente e vou serrar aqui em cima, vou tirar esse pedaço aqui E essa daqui ó, eu vou serrar aqui em cima também, mas vou usar ela inteira ok E aí pessoal, vou pegar uma latinha de cerveja, vou estar cortando aqui ó, desse jeito ó Tá vendo? Aí eu vou estar aqui acertando ela aqui, aí você vai cortando, vai ficar bem certo aí ó Desse jeito aí ó, tá vendo? Ó aí Aqui, eu já cortei alguns aqui Tá vendo aqui? E aqui pessoal, eu vou vernizar a cabaça com esse verniz geral, entendeu? Aí eu vou estar vernizando para ficar com a cor natural mesmo Mas se você achar melhor pintar, você pode estar pintando também Eu preferi vernizar Para ficar uma coisa rústica né, assim natural Aí eu vou vernizar aquelas duas ali Aqui, finalizando aqui Tá vendo? Ó pessoal, meu Instagram aí Vai lá, correndo, fazer parte também dessa família Eu trouxe para vocês lá ok E aí pessoal, essa tinta na cor cromado, tá vendo? Aí eu vou estar ó Eu vou estar É... Pintando E aqui já secou Tá vendo? Olha como ficou também aqui E agora pessoal, eu vou estar usando essa cola de silicone E aí ó, só colar aqui em cima E esperar secar um pouco aí Que demora um pouquinho né Ou se você quiser estar colando também com a outra cola A... Secar rápida né Como é a bonde Pode colar também E aí vou estar colando também essa daqui Não deixe de passar esse vídeo E se inscrever viu galera Dá o joinha aí Pronto pessoal, secou Olha como ficou Um porta velas Na cabaça Pronto, agora eu vou Colocar aqui as velas né Ficou uma coisa bem simples E bonita Para você decorar aí Dias do namorado chegando Você pode Fazer aí um Um jantar à luz de velas Olha que ideia, tá vendo? Ficou show de bola, não foi? Ok Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau